Oi Dalton. Gabi. Esse é o nosso amigo Leonardo, nosso chefe Dalton Rangel. Grande Léo. Bom, bom, Dalton. Tudo bem e você? Tô bem, graças a Deus. Dalton, é o seguinte, ele tem um desafio importantíssimo pela frente. E a gente veio até aqui pra poder pegar algumas dicas com você e aprimorar a receita dele. Você consegue ajudar a gente? Claro, sem dúvida, estamos preparados pra isso. Agora resta saber, você tá preparado, meu amigo? Estou preparado isso? É, confiante? Confiante. Está em boas mãos, Léo. Obrigado, Gabi. É contigo, Dalton. Obrigado. Vamos entrar, vamos organizar a cozinha, porque tem muito trabalho pela frente. Vamos. Venha. Eu já deixei a mandioca cozida e já deixei a carne seca desfiada. Então vai ser um bolinho de carne seca. Vamos fazer? Vamos. Lá você normalmente como é que faz? Eu pego e soco com o pilão. Você vai no pilão mesmo, né? Sua que é o exercício do dia. Não tô querendo tirar o seu exercício, mas sim, como eu disse, depois do programa do Fala você vai vender tanto, tanto, tanto que não vai ter pilão pra bater a quantidade de bolinho que você vai precisar. Então, aqui tá a solução. Uma máquina de moer carne que, no caso, a gente vai usar para moer a massa do bolinho. Então, ó, ligou ela aqui, ó. Passando a mandioca. Passa também a carne seca. A gente também passa a mussarela, ao invés de calar, ó. Então vamos puxar pra lá, pro balcão de rio. Vamos acrescentar os ovos agora com você. Eu tô aqui só acompanhando. A gente vai colocar essa pimenta para realçar os sabores todos que tem aqui, ó. Misturou de novo. Agora a gente vai colocar o amido de milho. Duas colheres. Pode botar três. Mais uma. Joia. Eu vou dar uma fritada de sal aqui. Só que a gente ainda não acabou, não. Vamos picar a salcinha rapidinho aqui. Bem picadinho. Joga tudo aqui dentro. Nós vamos colocar a casca do limão. Beleza. Vamos misturar tudo. Vamos ver como é que fica. Ó. Vamos fritar e vamos ver como ficou o resultado dessa massa. Já vim direto pra cá, ó. Vou colocar na fritadeira. Agora aqui é linha de produção. Um. Mais um. Vamos lá. É coisa maravilhosa. E aí, Leonardo? Tudo certo com esse bolinho? Tudo bom, Gabi? Ficou bonito, né? Tá bonito. Agora eu quero saber o que você achou das dicas do chefe. Ah, foi muito bom, né? Ele fez uma massa gostosa, uma massa bonita, né? Uma massa que não gruda. E eu também não tinha essa. Tem vezes que grudava na minha mão. E ele foi muito técnico, né? Sem me ensinar. Agora é bola pra frente, né? Alton, e ele como aluno? Maravilhoso. Eu acho que quando a gente vai fazer uma comida em larga escala, principalmente bolinhos, a praticidade e o padrão é essencial. Então, às vezes você pode deixar de aprimorar muito o produto, mas você vai garantir na qualidade final. Vai garantir que o cliente volte num outro dia pra provar que vai ter o mesmo produto. Isso eu acho que ele entendeu bem, né? Sim, com certeza. Chegou a parte mais importante do seu desafio. A gente vai pras ruas de São Paulo pra saber se as pessoas vão aprovar o seu bolinho. Sim. Bonito tá. Será que tá gostoso? A gente vai saber disso agora. Segunda etapa do seu desafio, Leonardo. Aqui vai ser o seguinte. Você vai oferecer o seu bolinho pra 10 pessoas. E eu tenho comigo uma urna com 10 cartões verdes e 10 cartões vermelhos. As 10 pessoas que provarem o seu bolinho vão ter que aprovar a sua receita. Porque se no palco, lá com o Rodrigo, tiver um cartão vermelho, você perde os prêmios. Fechado? Fechado, Gabi. Tá preparado? Vamos lá. Bom, Rodrigo, o Léo já tá ali preparando os bolinhos. Será que ele vai conseguir os 10 cartões verdes? Eu tô aqui torcendo por ele. Tomara, né? Vamos ver. Eu tô fazendo uma massa nova de bolinho, de madioca. Eu queria que você experimentasse. Olha lá, terminou. Vamos lá pegar ele. Vem cá comigo um minutinho. O que você achou do bolinho do Léo? Achei um pouquinho oleoso. Eu acho que tá no ponto. Pra mim a massa tá muito seco. Se você tiver aprovado o bolinho, cartão verde. Se você não gostou, cartão vermelho. Pode votar. Votado. Obrigada. Meu Deus do céu, e agora? Posso falar com a senhora? Não, moço. Não quero bolinho. Olha o bolinho. Lembrando que pra levar os prêmios, o Léo precisa que as 10 pessoas coloquem aqui, nessa urna, os 10 cartões verdes. Se tiver um vermelho, o Léo perde. Não leva os prêmios. Olha a cara dele. Tá mais sério, hein, Rodrigo? Pronto. Votado. Mais um, Rodrigo. Você já experimentou bolinho de mandioca? Você quer se experimentar, tá bom? Por favor. Tá tenso. Eu colocarei um pouquinho mais de tempero. Hora de votar. Votado. Rodrigo, as 10 pessoas já avaliaram o bolinho do Léo. Uns falaram do sal, outros da massa, do tempero. Será que aqui, nessa urna, tem os 10 cartões verdes que o Léo precisa? Eu vou lá contar que ele só vai ficar sabendo disso aí no palco com você. Vamos lá. E aí, Léo, o que você sentiu do pessoal que provou seu bolinho? Ah, Gabi, eu senti assim, meio impreensivo, né? Ver se as pessoas gostam, se a pessoa gostou, se não gostou. Será que ali, naquela urna, tem 10 cartões verdes, Léo? Ah, eu peço a Deus que sim, né, Gabi? Meus sonhos estão tudo ali naquela caixa, né? Bom, você só vai saber disso lá no palco com o Rodrigo Faro. Ai, meu Deus do céu. Olha, muitas pessoas gostaram do seu bolinho, mas algumas reclamaram, né? Teve uma que falou que estava sem sal, outra fez uma cara não muito boa. O que você acha? Será que todo mundo gostou? Ai, meu Deus, eu ajudo que sim, né, Rodrigo? É que eu preciso muito, cara. A gente sabe, a gente sabe o quanto que você precisa. Também, né, pessoal, as pessoas que fizeram essa cara, assim, ah, tá sem sal, isso não quer dizer que elas não gostaram. Pode ser que isso seja só uma dica pra ele melhorar, mas colocaram o cartão verde, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o resultado está nesta urna aqui. Lembrando, gente, suquinho. Suquinho, não pode ter nenhum cartão vermelho aqui dentro. Todo mundo precisa ter aprovado os seus bolinhos. Suquinho, qual é a sensação de saber que todos os teus sonhos estão aqui dentro? A minha vida está aí, meus sonhos, minhas conquistas vai estar aí também. Eu espero que todo mundo aí tosse pra mim, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso disso. Aí é a minha vida da minha esposa. Viu? Pra você comprar o teu gás. Tudo, Rodrigo. O teu fogão. Dá uma alavancada na minha vida, tudo. Pra você poder trabalhar melhor. Pra você poder, quem sabe, fazer a tua festa de casamento, né? É tanto sonho, né, suquinho? Não dá pra falar. É muito sonho, né, cara? É muito sonho. Mas, ó, essas lágrimas que você está derramando agora, elas podem virar lágrimas de felicidade. De alegria. Posso abrir? Pode. Se você ganhar, você vai dedicar a tua vitória ao amor da tua vida, a Vanilza? A minha... Eu chamei ela de bebê, mas... A minha mulher, a minha mulher que vai... Vai estar comigo, minha família, a minha mulher. Por que você ama tanto a Vanilza? Porque ela me tirou de muita coisa, Rodrigo. Ela me fez homem. Não é qualquer mulher que faz o que ela fez. Ela me fez homem. E ela está com você pra tudo? Ela brigou com a família dela. Ela deixou tudo. E eu tenho que ser homem com ela a vida inteira. E hoje você não se vê sem a Vanilza do teu lado? Eu estava no hotel lá, dormi ontem sem ela. Eu abracei o travesseiro e... Eu pensei que era ela. Você estava sem ela ontem? Estava. E cadê a sua mulher? Tem dois dias que eu estou sem ela. E cadê a sua mulher? Vocês que pegaram, sei lá. Nós sequestramos tua mulher? É. Ah, me fala... Ah, a Vanilza tinha que encarar um desafio também. É verdade. Porque você teve o seu desafio. E a Vanilza, né? A Vanilza teve o desafio dela. Vocês chegaram a conversar assim? Ela te falou qual era o desafio? Não, o carro pegou ela, né? Pegou a malinha. A malinha desse tamanho que ela trouxe. Que ela trouxe. A minha é igualzinha. Vamos passar o final de semana. São oito bagagens. E aí largou. Dois dias já. Dois dias que você não vê a tua Vanilza? E como é que está teu coração de saudade? Estou querendo abraçar ela e falar que a gente conseguiu estar aqui, né, cara? Conseguiu. Muita gente criticou e fala, né, que seja. Eu agradeço até aquele fiscal que ele acha que fez mal pra mim. E Deus usou ele, né? Você agradece aquele fiscal? Não tem raiva dele, não tem nada. Eu agradeço a ele, a Deus, a Douglas. Eu agradeço todo mundo, a população de Montes Claros. Porque talvez ele achou que ia me prejudicar. Mas ele me ajudou. Mas o que você falou também, ele estava fazendo também o trabalho dele, né? A gente não pode também criticar. Ele estava fazendo o trabalho dele. Mas quando Deus põe a mão, onde você veio parar? E pode ir muito mais longe. Não, não sou eu, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só um instrumento. Quem está contando a história aqui hoje e merece ganhar tudo, é você pelo coração que você tem, pelo homem que você é, pelo trabalhador que você é. Mas eu quero saber aonde está a mulher dele. Porque chegou a hora de eu contar onde está a mulher dele. Eu sei onde está a sua mulher. É isso, eu quero ver ela. Eu quero dar um beijo nela. Eu sei. Na verdade, a Vanilza, ela foi separada de você de propósito. Porque ela... A gente falou pra você que tinha um desafio, não é isso? Né? Vem cá, Suquim. Eu preciso te falar a verdade. Você sempre sonhou em cuidar da tua esposa, né? Ela sempre queria se tratar dos dentinhos dela, né? Você sempre quis dar um dia de rainha que ela merece, não é? Não é. Então, meu querido, é com muita felicidade que eu vou te contar isso. Não tem desafio nenhum, tá? A tua esposa não ia passar por nenhum desafio. O que aconteceu é que nós pegamos a sua esposa e levamos a Vanilza para um dia diferente. Gente, um dia onde ela ia cuidar do cabelo, da pele, das roupas, dos dentes... Então, o treino ficou bom, mas... A sua mulher foi totalmente transformada. Ela passou por um dia de rainha. E está maravilhosa do jeito que você sempre sonhou. Infelizmente, por conta da vida, você nunca conseguiu fazer isso pra ela. Você tá feliz? Eu, muito. Ela sempre falava, né? Amor, eu nunca fui no salão. Ela nunca foi num salão? Não. Nunca? Eu comprava as maquiagens dela e deixava lá. E a gente saía quatro, cinco horas da manhã pra trabalhar e... Ela passava o batomzinho dela e... Ela falava que os dentinhos dela machucava, né? Eu amo ela. Nunca falei no Brasil, assim, pro Brasil inteiro. E ela tinha vergonha dos dentes também, né? Ela nem falava muito por causa dos dentes, né? Você tá pronto? O que a tua mulher significa pra você? Tudo. Eu falei que se eu não estivesse com ela, eu já tinha desistido. Ela sabe disso. Tinha vezes que nós chorávamos, nós dois, dentro do quarto, né? E eu falava, amor, por que será que a gente não consegue? E ela, não, um dia ela fala assim... Ela até cantava, vai dar tudo certo. Não existe, não. Tinha vezes que eu desistia de fazer o bolinho e minha mão queimava, né? Na massa. E ela, não, amor, eu te ajudo. Deixa que eu faça a massa. Suquinho, tua mulher tá linda. Linda. E pronta pra te reencontrar. Tua mulher... Não foi fazer desafio nenhum. E ela está... Aqui atrás. Pronta pra entrar no palco. E pra matar essa saudade que já dura... Dois dias. Dois dias. Né? Porque aqui é o seguinte, quando a gente faz reencontro, ele está há 40 anos sem ver. Ele está há 30 anos sem ver. Mas no caso, Suquinho, esse homem sofre porque não vê o amor da sua vida há... Dois dias. Ah, mas quando ama, um minuto já é muito tempo. Aí sim. Aí sim. Então, se eu não aguento mais de curiosidade, olha como era a Vanilza. Imagina como é que ele deve estar se sentindo. Suquinho, posso pedir pra abrir o telão? Pode. Posso pedir? Então vem cá, vem cá, Suquinho. Olha pra lá. Olha pra lá, Suquinho, porque agora você vai ver a tua mulher completamente nova, uma versão 2018 completona. Airbag tudo. Airbag tudo. Airbag. É freio ABS com as quatro rodas inteiras. Olha, tá uma beleza. Um controle de estabilidade. Aquele Stern Reflect System. Tá uma maravilha. Gente, é com muito orgulho que eu faço isso por esse casal, porque olha, poucas vezes eu fiquei tão feliz assim. Chegou a hora de eu apresentar para o Suquinho, o novo. Não, o novo não, né? Porque já é o mesmo amor da vida dele que ele escolheu há sete anos, mas que está completamente mudada. Suquinho, plateia, vamos conhecer a nova Vanilza? Vamos? Então, contando comigo, cinco, quatro, três, dois, um, com você de casa, pra você, Suquinho, a nova Vanilza. Olha, pode abrir o telão. Oh, e é isso! Que linda! Depois de dois dias, que pareciam 20 anos, o casal se reencontra. E olha como ela está linda, minha gente. Olha, Vanilza! Meu Deus! Olha, gente, olha a Vanilza! Olha a Vanilza! Não, não, deixa eu mostrar. Olha lá. Vinha, vinha! Vinha, vinha! Vanilza, olha você ali. Olha você na televisão. Olha isso, Vanilza. Olha como eu lescou. Ah? Está se sentindo bonita? Está? Estou sim. Você sonhou com esse momento? Sonhei. Como é que foi se olhar no espelho pela primeira vez? O que você sentiu, Vanilza? Conta pra mim. Senti mais nova, uns 10 anos. 10 anos mais nova? É, agora nós vamos ter que fazer um arruma meu suquinho, viu, suquinho? Porque o negócio agora, o negócio ficou ruim pra você agora, viu? Você viu, meu? É, nós devíamos ter feito uma transformação pra ele. Olha bem pra ela. Tá mais bonita? Nossa, tá linda. É tudo... Né, amor? Isso aí é um presente pra você, viu? Valeu a pena? Tá doido. O que você tá sentindo de ver a mulher que você escolheu pra estar do teu lado há 7 anos? Uma mulher que nunca tinha ido a um salão. Uma mulher que nunca te pediu nada. Uma mulher que você nunca conseguiu dar um dia de rainha pra ela, pra ela se cuidar. Uma mulher que te deu o dinheiro uma vez quando você precisou, né? Que você me contou aquela história que eu fiquei emocionado. Que ela te deu o dinheiro pra você comprar uma calça, não foi? Foi, eu comprei uma cesta e a carne e fui trabalhar. E aí começou a nossa vida, né? E quando você olha pra essa mulher que tá do teu lado, na alegria e na tristeza. Como tem que ser um casamento? Linda desse jeito agora. O que você sente? Eu agradeço a Deus e falo com ela que enquanto eu viver, amor, eu vou sempre cuidar de você. Nos momentos ruins, difíceis, né? Na tristeza, na alegria. Eu vou cuidar de você como eu puder. Eu tô assim, faltando um dente. Mas eu queria ver você assim. Viu? Esse sorriso que você sempre quis. Viu? Você tinha vergonha. Você falava pouco porque você tinha vergonha dos dentes, né, Vanilso? Era verdade. E como é que você tá se sentindo agora? Agora eu tô. Tá se sentindo mais bonita? A autoestima tá mais lá em cima, né? Tá, não tá? E o que esse homem significa pra você, Vanilso? Fala pra gente. Ele é tudo. A gente tá até hoje, então... É vida pra frente. Vida pra frente. Muito bem. Então agora... O que que é? Olha o sorriso, né? Os dentes? Tá bonito, não tá? Eu tô com vergonha de rir agora. Não, mas fica tranquilo, depois a gente manda você lá no... Cadê? Olha lá, ó. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Será que... O senhor que é nosso parceiro, avô? Olha eu. Agora eu. Eu já tô... Eu já tô... Eu tô negociando ao vivo com o doutor Alexandre, com o nosso dentista. Doutor. Rodrigo. Dá pra arrumar o lateral esquerdo que tá faltando? Ô, ô, ô. Suquinho. Pode deixar que a nossa equipe da Dental Saúde vai resolver o problema do Suquinho. Deixa que eu resolvo. Aê, que beleza! Então agora os dois vão ficar lindos. Pronto. Ô, ô, ô. Aqui é na hora. Aqui é na hora. Aqui é na hora. Ganhou o lateral esquerdo que tava faltando, agora os dois vão ficar bonitos. Três... Ô, 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 ô.